A cliente passa por debaixo da corda, como vocês podem verificar aí, ó. Você, cidadão de bem, vai trazer sua família para um ambiente desse? Não tem condição. Tem muito mais imagem para a gente mostrar aí, deputado. Eu queria, o que é que pode ser feito com esse aeroclube? Agora o senhor visco da uma coletiva, dizendo que o aeroclube vai ser totalmente revitalizado, que não vai ter mais área de entretenimento, mas falta muita coisa nesse aeroclube, deputado. Afinal de contas, tem o meu dinheiro, tem o seu dinheiro, tem o dinheiro do povo ali dentro, deputado. Com certeza, Eduardo. A Câmara de Vereadores, e eu era vereador nesse momento, aprovou uma lei para revitalizar o aeroclube. Agora o poder público precisa ter mais pulso, mais pulso forte do poder público para dar um jeito naquele aeroclube, que até prostituição está séria ali no aeroclube. Então ali é uma questão de boa vontade, seriedade da empresa que administra o aeroclube e pulso forte do poder público para exigir não só a revitalização do aeroclube, mas o parque atlântico também, que era uma proposta no contrato com o poder público. Olha essa imagem aí agora, soltei para ser... São os músicos da banda chegando para se apresentar no Rock in Rio, olha. Show do Rio, às 22h30. Olha. É a forma com que o aeroclube trata o público da Bahia, trata os seus músicos, inclusive os seus turistas, porque aqui tem gente que é de fora, produção de bandas de fora, todos eles têm que passar por esse tipo de constrangimento. Vejam o caos, o cúmulo do aeroclube Plaza Show. Olha, até deficiente tem que passar por esse tipo de constrangimento. Olha, isso é o aeroclube Plaza Show, domingo à noite, em Salvador. Isso é o estado da Bahia. Vejam o cúmulo do absurdo. Como é que vai dar emprego aos músicos se a banda tem que chegar sob essa situação? Situação constrangedora que traz todo tipo de desconforto para toda a sociedade da Bahia, inclusive os músicos que é quem fazem gerar a economia na Bahia. Olha, olha o cúmulo do absurdo. Até esse cidadão aí que a gente está vendo, você vê perfeitamente que ele sofre de um certo tipo de dificuldade de locomoção e tem que ficar pulando cerca, tapumes, cordas. Bom, isso aí é o nosso profissão repórter do Bocão. O cidadão pegou a imagem dele estudando jornalismo e trouxe para a gente esse absurdo que é o aeroclube. Agora eu pergunto, o Ministério Público tem que atuar. Porque eu tenho que confiar no Ministério Público, eu tenho que confiar no Legislativo e no Executivo. Se o povo não confia, como é que pode isso acontecer, deputado Capitão Tadeu? Com certeza, Zé Eduardo. E essa reportagem aí, ela é importante para alertar a opinião pública, para que haja uma pressão em cima dos poderes públicos. Veja que Salvador já é uma cidade com uma carência muito grande de áreas de lazer e cultura e está sendo anunciado já aí o fechamento do Rock in Rio Café, né? O Rock in Rio, que oferece uma possibilidade de lazer e cultura muito grande, através de grandes shows para a cidade de Salvador. Uma pena que está se anunciando o fechamento exatamente por essa má administração do aeroclube e que o poder público não pode continuar sem pulso firme com relação a isso. Capitão Tadeu, deputado, um grande abraço para o senhor. Muito obrigado, nesse sol quente de 1 hora e 21 minutos, aí com a gente.